Então, nós não sabemos ao certo quais eram os benefícios que Exaú teria sendo filho primogênito. Mas, nós percebemos por esse versículo, o versículo 17, que na mentalidade dos antigos, dos patriarcas, o primogênito era tão importante, que ele recebeu, inclusive na lei de Moisés, o direito de ter uma herança dobrada. A importância dessa figura, a figura do primogênito. E o texto fala, vejam como aqui as duas coisas se unem nesse versículo. Dando-lhe dobrada a porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor. Isso é muito forte na Bíblia. O primogênito expressa a força do pai. O direito da primogenitura é dele. Os irmãos devem se lembrar, o texto aqui fala, que ele terá porção dobrada, de tudo o que o pai tinha. Os irmãos se lembram de algum outro texto na Bíblia, que fala sobre porção dobrada. Quem foi que olhou para o profeta Elias e disse, Eu quero que você me dê porção dobrada do teu espírito. Quem fez isso? O profeta Eliseu, segundo o livro dos reis, capítulo 2, versículos 9 e 10. Só uma curiosidadezinha, que importante. Esse pedido de Eliseu, no segundo livro dos reis, capítulo 2, versículos 9 e 10. Esse pedido de Eliseu, é um pedido relacionado a Deuteronômio 21, 17. Quando ele fala assim, Elias diz para ele, o que você quer que eu faça? Ele diz assim, olha, eu quero que você me dê porção dobrada do teu espírito. Então Elias responde, se você me vir na hora em que eu for levado, então você terá isso. O que Eliseu estava pedindo? É interessante ver aí as explicações que são dadas. Ah, Elias tinha o Espírito Santo, Eliseu queria ter o dobro de Espírito Santo que Elias tinha. Isso é uma grande bobagem, isso não existe. Como é que eu vou ter o dobro do Espírito Santo? Não tem como. Na realidade, o que Eliseu estava pedindo era o seguinte, eu quero ser o seu herdeiro. Isso apenas. Esse é o sentido de, olha, eu quero a porção dobrada do seu espírito. Ele está dizendo, olha, eu quero ser o seu herdeiro principal. Como se eu fosse o seu primogênito profético. Como se eu fosse o seu herdeiro principal profético. Eu quero que você deixe para mim o seu lugar. Eu quero que a herança profética, a herança do seu papel, a herança da sua função profética, passe para mim. Há vários profetas aí. Há vários profetas aí. O próprio capítulo 2 mostra vários profetas em Israel naqueles dias. Ele está dizendo, olha, eu não quero ser um profeta qualquer. Eu quero ser o seu herdeiro principal. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, você tem um pouco de espírito, de espírito santo. E eu quero o dobro do espírito santo que você tem. Não é isso. Não é isso. Ele simplesmente está usando a linguagem de Deuteronômio 21. Para dizer, eu quero ser o seu sucessor. É isso. Eu quero ser o seu sucessor. E Elias disse, se você vir o momento em que eu estiver subindo ao céu, o momento em que eu for tomado, você será. Ele viu ou não? Viu ou não viu? Ele viu. Ele viu e começou a gritar. Você se lembra o que ele gritou? Versículo 12. O que ele gritou? O que vem do Eliseu, clamou. Meu pai, meu pai. Carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. E aí prossegue a história. Por que ele gritou isso? Meu pai, meu pai. Carros de Israel e seus cavaleiros. Por que ele gritou isso? Por quê? Ele estava, ele estava dizendo que o profeta Eliseu era como um exército em Israel. Que o profeta, o profeta Elias, né? Ele estava dizendo que o profeta Elias era como um exército em Israel. Ele correspondia no seu ministério a carros de guerra e a um exército de cavaleiros. É o que ele está dizendo aqui. Olha, esse homem, Elias, como profeta de Deus, ele foi como um exército em Israel. Ele foi como um exército de cavaleiros lutando em favor de Israel. É interessante que Elias, ele era apenas um pregador. Mas ele é comparado a isso, a um exército. É muito linda essa passagem. Então, Eliseu diz, olha, eu quero ser o seu herdeiro. E ele recebeu isso. Ele foi um herdeiro do profeta Elias. Ele foi um sucessor do profeta Elias. E passou a exercer essa função profética como se fosse um grande exército protegendo Israel da mentira. É muito linda essa passagem nesse aspecto. E é uma passagem que evoca Deuteronômio 21, 17. Que fala que o primogênito recebia a porção dobrada. E é muito linda.